Como sabemos, as alterações climáticas representam a maior ameaça em todo o mundo neste século, sendo os territórios insulares particularmente vulneráveis e sensíveis aos seus impactos. Os arquipélagos da Macaronésia partilham a sua origem vulcânica, a sua bela orografia e uma extraordinária biodiversidade que possui um alto número de endemismos e ecossistemas únicos. Mas também partilham os efeitos das alterações climáticas, que são já visíveis em vários aspectos. Na região autónoma da Madeira, espera-se uma redução de 30% da precipitação anual e já existem problemas sérios, especialmente no verão, para poder distribuir água a todos os setores. Nas Ilhas Canárias, há evidências de que as temperaturas aumentaram desde a segunda metade do século XX, com o aumento dos períodos de seca e ventos extremos de chuva e episódios de neblina. Em Cabo Verde, com mais de três anos de seca contínua, os impactos são enormes na agricultura de subsistência. É necessário redobrar os nossos esforços para nos adaptarmos a uma situação que, embora não a possamos evitar, devemos enfrentá-la. Obrigado. 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 Obrigado.